Oi meu povo, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal. Gente, eu acordei agora em apoco, né? Já vai dar seis horas agora. É, seis horas da manhã. E eu vou hoje em Barbalha, gente, né? Pra quem não sabe, Barbalha fica vizinha a Juazeiro do Norte. Mais ou menos uns 60 quilômetros daqui. É porque eu tenho que resolver um negócio que não resolve aqui na minha cidade, né? Aí eu vou ter que ir lá hoje. Aí é por isso que eu acordei cedinho, gente. Porque eu tenho que... Eu vou tomar banha agora. Vou arrumar a Laurinha também, porque eu vou levar ela, né? E eu tenho que ir cedinho, né? Pra pegar o carro que eu vou... Se eu pego os carros que já vai pra Juazeiro. Que aí eu já fico lá em Barbalha. Aí, gente, tá? A primeira vez que eu vou em Barbalha resolver alguma coisa assim. Porque eu só tive de ir em Barbalha uma vez. Quando eu fui bater um ultrassom de Laurinha. Quando eu tava grávida de Laura. Aí... Eu marquei um... O último ultrassom dela eu marquei pelo sol. Aí foi marcado pra lá, pra Barbalha. Mas eu fui, desci no hospital que eu fui fazer. Peguei um carro e vim embora. Eu não conheço nada. Eu já fui... Eu passo lá em Barbalha quando eu vou pra Juazeiro, né? Juazeiro eu já andei muito lá no centro. Eu sei mais ou menos. Mas em Barbalha eu nunca fui, não. Mas, enfim, gente. Vou cuidar aqui. Senão eu perco meu horário, né? Vou me arrumar. Dona Laurinha já tá pronta aqui, gente. Eu coloquei esse casaco aqui em cima do vestido dela. Mas é só por enquanto. Porque tá frio ainda. Aí mais tarde quando esquentar eu tiro e coloco na bolsa. Eu também, gente. Já tô pronta, né? Eu coloquei também essa jaquetinha aqui em cima da roupa. Porque, como eu falei, tá um pouco em frio ainda, né? Mas caso o machete se esquentar muito, eu tiro. Minha bolsa é grande. Aí eu dobro ela e coloco na bolsa. Mas é isso aí. Vamos descer agora. Vou lá pra baixo que eu vou pegar o carro. Gente, já estamos aqui em Barbalha já. Tô só aguardando começar o atendimento aqui. Começa nove horas. Tem um pessoal aqui que tá esperando também. Tô aguardando abrir aqui pra que é o mesmo atendimento que eu. Ai, que cheiro gostoso, meu Deus do céu. E essa pincelinha aqui só me dando um beijo e me dando abraço, gente. Diga, pessoal, eu vim passear com minha mamãe. Fala. Gente, nós já estamos aguardando atendimento aqui. Eu vou mostrar pra vocês o que é que Laurinha aprontou. Olha o que é que Laura aprontou aí, gente, ó. Puxando os fio que estavam as roupinhas assim, ó. Foi desfiando a meia todinha. Eu tava fazendo do outro lado. Mulher, ficou feia. Agora vai ter que tirar aqui. Não vai andar com a meia rasgada? Olha o que é que ela tava fazendo. Isso aí é a meia todinha. Não vai andar com a meia rasgada. Gente, já tô aqui em Milagres, já. Vou pegar aqui a massa pra falar com vocês. Já tô aqui em Milagres. O que eu fui resolver lá em Barbalha já deu certo, graças a Deus. Aí eu vou ali passar no mercadinho só pra comprar uma sandália pra Vitória. Que a dela já tá acabadinha. Aí eu vou passar lá e vou pegar um carro pra ir pra casa. Que agora já vai... deixa eu ver aqui. Vai dar uma hora da tarde, já, já. Doze e meia. Aí é só isso que eu vou resolver aqui mesmo. Aí esse espaço todo aqui, gente, ó. É onde fica a feira. Feira de verduras, é banca de legumes. Só que como já vai dar uma hora da tarde, o pessoal já tá guardando tudo, ó. Aí nessa rua aqui, até o final lá, ó. Fica bancas de roupa, acessórios, essas coisas assim, ó. Mas já tá tudo guardando. Aí a feira mesmo é dia de sábado, é quando tem mais bancas. Pronto, gente. Já tô chegando em casa. Eu mandei mensagem pra Jane vir se encontrar comigo aqui. Que eu desci aqui no posto, ó. É aqui onde ele trabalha. Aí eu desci aqui porque a vã que eu peguei é pra Mauriti. Ela não passa direto lá pra onde eu moro, não. Que a vilinha é mais na frente, né. E já não trabalha aí, gente. Mas lá na frente, né. Tem uma rampa bem lá na frente, onde eles lavam o caminhão lá. Eu tô esperando aqui, eles vêm me buscar. Eu moro de mais uma vilinha ali na frente, ó. Então, minha gente, já tô em casa. Graças a Deus, né. Já faz um pedacinho que eu cheguei. Eu tava lanchando ali agora, gente. Porque eu não quis almoçar, né. Aí eu tava só comendo um pãozinho ali. Mas é isso. Graças a Deus já deu tudo certo. Ai, bibi, bibi. A chanhadinha. E a sapequinha já tá aí, ó. Brincando. Brincando com o bonequinho de Joel. Né, mamãe? Ei. Bonequinha. Ei, olha aqui, Laura. Laurinha. Ei, mamãe. Passear? Tu foi passear, foi? Foi. Foi. Ai, gente. A sandalinha que eu falei que ia comprar pra Vitória foi essa aqui, ó. Ela já tava usando e deixou aqui. Vitória tá com o pezão, tá calçando quase igual comigo. Mas é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe a todos. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.